E aí galera, beleza? Franz Rezende, mais uma vez, direto do apartamento do Madison. Pessoal, estamos impermeabilizando os banheiros aqui, ó. Aqui já estamos impermeabilizando para receber o porcelanato na parede. O mesmo porcelanato que vai no chão, vai subir chão e parede. Já fez ali, o primeiro está pronto, o segundo aqui foi a primeira camada. E agora a gente vai começar a segunda camada. E pessoal, esse banheiro aqui, ele é parede de drywall. Então essa estruturação ali, chão-parede, essa emenda entre o chão e a parede, como a parede é de drywall, ela tem mais movimentação do que uma parede de alvenaria normal. Então o que a gente precisa ali naquele banheiro principalmente? A gente fez nos dois, mas principalmente naquele lá. A gente precisa de um impermeabilizante que tenha flexibilidade, porque ali vai haver uma movimentação maior do que se a parede fosse de alvenaria. E a gente escolheu, pessoal, para impermeabilizar esses banheiros aqui, o Tec Plus Lastique da Quartzulite. Por que a gente escolheu esse impermeabilizante específico? A Quartzulite tem uma linha de impermeabilizantes bem vasta, bem longa. Mas por que a gente escolheu o Lastique? Que é esse aqui, ó. Por que a gente escolheu esse aqui? O Tec Plus Lastique, ele tem, na composição dele, pessoal, naquele pó que vem para misturar com a resina, ele tem fibras que quando você faz a homogeneização dele, essas fibras, ela cria uma malha no impermeabilizante, que ajuda então nessa movimentação aí. Então, para essa situação específica, o Tec Plus Lastique é o mais indicado, quando há uma movimentação maior ali. E para dar uma... Para garantir um pouco mais, na emenda do chão com a parede, a gente aplicou uma faixa de tela de nylon, aplicou o impermeabilizante, passou a faixa de tela e vai passar mais duas camadas de impermeabilizante por cima. Por que? Porque o ponto mais crucial do banheiro é justamente a emenda do chão com a parede. Essa emenda aqui é o ponto mais crucial. Então ali a gente reforçou com a telinha e estamos aplicando um impermeabilizante impermeabilizante que é específico, que é o Lastique do Tec Plus, que tem fibras nele para dar essa melhor ancoragem. O Guilherme vai fazer a batida aqui para a gente. Lembrando que o Tec Plus normal, você até consegue bater na mão, mas o Lastique, pessoal, por ter uma carga mineral com fibras, você só consegue bater ele com o batedor elétrico. Então a gente está usando aqui, aquele batedor de argamassa que a gente usa normalmente na obra. E o Guilherme vai fazer a batida aí para a gente. Eu vou mostrar para vocês e depois a gente vai começar a aplicação lá no banheiro. Bom, pessoal, aqui dentro do balde, já está o líquido leitoso branco. Ele vem nesse saquinho, saquinho amarelinho. E agora o nosso parceiro ali, o Guilherme, vai mandar o pó dentro e vai enxergar o aço na batedeira ali. Aqui, pessoal, a gente está fazendo o seguinte, a gente colocou dois saquinhos desse impermeabilizante aqui, a parte A, né? Isso aqui. E a gente vai adicionando o pó, ao passo que vai batendo, pessoal, a gente vai adicionando o pó para ir pegando a consistência que a gente quer. Então a primeira parte ficou bem ralinha, agora o Guilherme colocou mais pó e a gente vai dar uma acelerada aqui agora para fazer ele ficar bem homogêneo. Guilherme acabou de bater, pessoal. Então está pronto aqui o nosso impermeabilizante. Já está no jeito. A gente vai levar ele para lá. Aqui, pessoal, aquilo que eu expliquei para vocês. Aqui é o ponto crucial. Essa parede aqui, ó, é trial. Essa emenda desse chão com essa parede é o ponto mais sensível de todo o banheiro. Aqui a gente vai aplicar uma camada de telinha que ela vem 10 centímetros para cima, vira mais 10 para cá, passamos o impermeabilizante, travamos aqui para não ter nenhum problema na movimentação. A gente está aplicando, pessoal, essa telinha de nylon aqui, ó, no encontro dessas paredes. Aqui é draw-all, aqui também, ó, tudo draw-all aqui, ó, tudo parede draw-all. Então, nesse encontro dessa parede com esse chão aqui, a gente coloca a telinha justamente para, junto com o lastique, poder dar essa movimentação que a gente precisa, essa garantia mais que a gente precisa aí. levam palco aqui. E aí Vamos lá. Agora o Guilherme está dando a última mão, pessoal. A primeira mão foi nesse sentido, a segunda mão foi nesse... Não, minto. Minto. A primeira mão foi nesse sentido, a segunda nesse, essa terceira mão, mesmo no primeiro sentido da primeira. É isso aí, pessoal. Então, em ambientes assim, impermeabilizante tem que ser usado, área molhada, principalmente, de preferência 3D mãos, e ambientes sensíveis assim, onde há uma movimentação maior, pessoal, uma telinha ajuda também, junto com o impermeabilizante. Então, pessoal, não perca os próximos vídeos aí, e não se esqueça, impermeabilizante, linha Tech Plus da Quartzulite, cada tipo de impermeabilizante tem uma função. Para essa função específica, a gente optou pelo Lastique, Tech Plus Lastique, que é o mais indicado. Pessoal, fica com mais esse vídeo aí, curte, compartilha nas suas redes sociais, deixe seus comentários também, qualquer dúvida, deixe aqui embaixo, que a gente responde para vocês. Curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários para a nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui! Fui!